Olha, pressuspeito de furtar aí produtos em supermercado. O que é que estão levando dessa vez, né? É um caso que mostramos essa semana, lembra? Dessa história aí, que o cara encheu a mochila, ó lá, colocou a mochila, colocou nas costas, a gente mostrou isso essa semana aí. E aí a Revana volta agora, porque a Revana vai trazer detalhes que não demorou muito, né, Revana? Pra polícia localizar ali o Mão Leve. Isso mesmo, Fred. Nós mostramos no começo da semana, né, entrevistamos funcionários lá do supermercado e mostramos, inclusive, o vídeo do homem saindo ali logo depois de ser pego em flagrante. As pessoas impediram que ele levasse ali o objeto que ele estava querendo, carne colocada numa mochila, mas ele saiu ameaçando todo mundo, apontando uma faca. Só que logo depois, a polícia, já diante dessas características, dessas informações, localizou ele. O tenente Moessa, que está aqui conosco hoje, participando do Cidade Alerta, vai nos trazer as informações. E o que chama a atenção é que ele foi pego já com objetos furtados de outro supermercado. Muito boa noite pro senhor, tenente. Explica pra gente, por favor, como é que ele foi preso. Boa noite. A polícia militar, diante da informação que o indivíduo tentou realizar um roubo no supermercado na região do André Cristina, deslocou até o supermercado e conversou com os donos do supermercado e pegou as características do indivíduo em patrulhamento próximo à região do supermercado do André Cristina. Eles deslocalizaram o autor e, ao realizar a abordagem, ele estava na posse de uma bebida alcoólica e gêneros elementícios de outro supermercado. Tinha etiqueta do supermercado próximo da região lá. A polícia fez contato com o dono. Ele realmente sabia do furto, mas até então ele não tinha nem registrado na central de flagrantes, no DP, e nem via 190. Só que aí ele já deslocou pra central de flagrantes, junto com o autor, com os objetos do furto, e na central de flagrantes foi realizado o flagrante de furto. Agora, o curioso é que desse supermercado lá do André Cristina, ele tentou levar a carne. Dessa vez ele foi pego além da bebida com linguiça. Parecia que era algo costumeiro ali na região. Sim, ele é conhecido, os policiais da região. Praticamente, ele vive desses pequenos furtos, mas a gente tenta realizar a abordagem e, quando encontra algum objeto furtado, a gente leva e ele fica preso poucos dias, né, e logo já volta e volta a delinquir novamente. É o que provavelmente deve ter acontecido nesse caso, porque o senhor disse que foi arbitrada a fiança pra ele. Sim, foi arbitrada a fiança. Eu não sei dizer se ele pagou a fiança ou se ele saiu na audiência de custódia. Mas o fato, Fred, é interessante a gente destacar aqui, né, que a polícia militar está fazendo o trabalho dela. Então, poucos minutos depois de cometer aquele crime, o caso foi solucionado, e aí fica o alerta, né, pra que as pessoas comuniquem à polícia, porque nesse segundo caso a polícia nem havia sido chamada. Sim, não tinha nenhum registro, né, por acaso, se não tivesse nenhuma identificação nos produtos, não teria como a gente ligar ele ao furto, né, porque não teria nenhuma vítima, então já não teria como levar ele pra central de flagrantes. Muito obrigada pela participação, Tenente Moeça. Daqui a pouquinho você volta, porque a gente vai trazer mais uma informação que o Tenente vai esclarecer pra gente. Sim, Fred? Revana, é porque assim, o que que acontece que a gente tem visto aqui e não é de hoje? Esses pequenos furtos, como o Tenente colocou muito bem, você também colocou muito bem, acontecem com tanta frequência que alguns donos de estabelecimentos já deixaram, inclusive, de procurar a polícia, o que é ruim, porque esses crimes precisam ser registrados pra que a polícia possa fazer um mapeamento dessas manchas criminais que existem na capital. Eu queria que você até conversasse com o Tenente aí com relação à orientação da Polícia Militar em direcionamento a isso, porque eu particularmente conheço muitos donos de supermercados que acabam perdendo a esperança, não com a polícia, mas até com a Justiça, porque sabem que esses criminosos, como é o caso desse aí, vão voltar às ruas. Isso, Fred, no caso desse supermercado, por exemplo, o prejuízo mensal é de cerca de 5 mil reais, coisas pequenas que serão somadas, tendo somadas ali, geram isso. A gente fez de outro supermercado que o dono disse que ali ultrapassava 2% do lucro dele, ou seja, uma quantia muito grande. E aí, o Tenente Moesa, o Fred pede para reforçar sobre essa questão de comunicar à polícia, porque isso faz com que a polícia, tanto militar quanto civil, ela tenha um mapeamento ali desses furtos e possa atuar melhor. Sim, com certeza. O registro é fundamental que a Polícia Militar e a Polícia Civil possam atacar em regiões que estão cometendo furtos. Se não tem um registro, não tem como a gente saber e não tem como impedir esses furtos. Se a gente, numa região que a gente chama zona quente, a gente realiza mais abordagem, mais patrulhamento. Então, isso passa a inibir esses pequenos furtos. Tá certo. Fred, volto aí com você. Ivana, muito obrigado pela sua participação. Agradeço também ao Tenente pela participação aqui, também pela orientação para a nossa sociedade. Põe para mim de novo, por favor, encha a tela com a ação desse criminoso aí. Olha só. O que você está vendo aí, eu tenho muitos telespectadores aqui que nos assistem em supermercados. Isso é muito comum. A Revana trouxe um prejuízo de 5 mil reais por mês só nesse comércio. Se nós fizermos aí um montante de todos os comércios que são vítimas desse tipo de crime diariamente, nós estamos falando de coisa de milhões. Se você for em um grande hipermercado, onde também acontece, a gente está falando aí de prejuízo gigante, que isso é repassado para o consumidor, claro. Só que as autoridades cumprem o que está determinando na lei, ele não pode ficar preso e acaba ganhando as ruas. Sabe o que ele vai fazer quando ele voltar para as ruas? Vai voltar a cometer esse tipo de crime de novo. E aí, o pessoal do supermercado tenta agir, os criminosos ainda ameaçam, pegam facas no local. É uma situação muito difícil. Há quem diga, muitos conhecidos, como eu disse aqui ontem, o Francisco, que é aí diretor de segurança de uma grande rede de supermercados aqui, ele sempre conversa comigo, não falta material. Só que até os supermercados já nem querem mais passar para a imprensa. Eles falam assim, ah, não resolve. O Francisco está perdendo os cabelos trabalhando lá. Todo dia é 10, 15, mas não resolve. Infelizmente, não resolve.